Made in favela, Marquise Mike, DJ Dang, pega a visão E falando em gastar bola, partiu pro aro já Depois da balada maneira, junto com a solteira, é hora de gozar Na suíte, dentro da banheira, com banho de espuma, ela vai adorar Depois da balada maneira, junto com a solteira, é hora de gozar Na suíte, dentro da banheira, com banho de espuma, ela vai adorar Vou te dar um papo reto, que ninguém se surpreende Olha, o bagulho é louco, gravação é o DJ Dang O bagulho é bem louco, eu já tô chapado mesmo Desculpa se eu vacilei, foi por causa de um veneno Que eu fumei, que eu traguei, e fiquei bem loucão Tá ligado aí, Dang, moleque, insatisfação Mas é nóis desenrola, o balão anda na hora O bagulho é louco, eu vou te dizendo Olha, o bagulho é doido e é nóis 100%